Se você sempre quis ter uma torneira com água quente na sua casa, no seu apartamento, mas que você não tem instalação própria para esse tipo de torneira, saiba que é possível você ter essa água quente nesse local. Mas como fazer isso? Como ter essa torneira de água quente sem ter uma instalação na minha casa? Você pode colocar um aquecedor elétrico nessa torneira. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês como ele funciona e como ele deve ser instalado. Fala galera, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Hoje nós vamos falar sobre um sistema muito interessante de aquecimento de água em torneiras, que é o aquecimento através dos aquecedores elétricos. Se você tem interesse nesse assunto e se você conhece alguma pessoa que tem interesse em fazer essa instalação, vem com a gente nesse vídeo que você vai entender tudo como ele funciona. Se você está conhecendo a gente agora através desse vídeo, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like para você sempre receber as notificações de novos vídeos, que eu tenho certeza que todos os conteúdos aqui vão ajudar muito se você quiser construir ou reformar a sua casa. Bem, para contextualizar o motivo da gente estar gravando esse vídeo, eu vou contar uma historinha para vocês. Na nossa casa, onde a minha avó mora também, ela sempre reclamou que ela queria uma torneira de água quente na cozinha, justamente para quando em dias de muito frio, onde a água realmente sai bem gelada da torneira, ela se incomodava com aquela água, né? Acaba doendo a mão, inclusive, por conta da idade, e ela acaba achando ruim aquela água gelada. E aí o que a gente fez? Nós compramos um aquecedor elétrico para ser instalado naquela pia. Mas por que a gente comprou esse aparelho? Porque a casa, por ela ser muito antiga e não foi feita nenhuma reforma, não existe sistema de aquecimento central, ou seja, não existe boiler na casa. Então, essa foi a opção que a gente encontrou para fazer essa instalação e sem ter a necessidade de fazer uma reforma completa no ambiente. Bom, mas eu vou explicar para vocês como que tem que ser feita a instalação desse sistema, para vocês entenderem melhor como ele é feito. Esse aquecedor nada mais é do que uma resistência igual a de um chuveiro, só que em vez dele vir em formato de chuveiro, ele vem como se fosse uma caixinha e nessa caixinha a água fria entra nele, ela vai ser aquecida e ela sai para a torneira. Outra diferença também é que nesses aparelhos você tem duas saídas. Você tem uma saída de água fria, que é onde a água só vai passar por ele para ir para a torneira, e você tem a saída de água quente. Então, nesse caso, você não consegue também utilizar uma torneira comum, apenas com uma entrada de água nela para usar esse sistema. Você precisa usar uma torneira monocomando, que é aquela torneira onde você tem duas entradas, uma de água fria e uma de água quente, e você consegue misturar as duas. Se você não quer também uma torneira monocomando, pode ser uma torneira misturador, que é aquela torneira que você tem realmente dois registros, um para água quente e um para água fria, e assim você consegue dosar as duas na saída de água dela. Beleza, mas eu tenho esse equipamento agora, eu comprei minha torneira misturador ou monocomando e vou fazer a instalação. É só eu colocar na parede que ela já vai funcionar? Não, não é bem assim. Primeiramente, como ela trabalha com uma resistência, que é igual a um chuveiro, não sei se vocês se lembram, chuveiros eles necessitam de ter um circuito dedicado para ele, porque ele é um equipamento muito potente, então ele consome muita energia e precisa ter um disjuntor e um circuito separado para ele, para evitar problemas elétricos na casa. Então, se você quer instalar esse equipamento na sua cozinha ou no seu banheiro, em qualquer lugar que você deseja, é necessário você ter um circuito dedicado só para esse equipamento. Nesse caso da nossa obra, vocês vão ver aí nos vídeos mais para frente, que nós passamos um circuito novo, então nós temos uma energia dedicada para essa torneira, que vem do quadro elétrico, de um disjuntor separado, e esse cabo chega exclusivamente para esse aparelho. E lá, do lado do ponto onde ele vai ser instalado, esses cabos chegam e a gente faz a ligação elétrica dele. E a ligação hidráulica? Não é necessário fazer nenhuma modificação? Não! Não é necessário fazer nenhuma modificação. Por quê? Esse aparelho, ele usa a mesma entrada de água que era utilizada na torneira comum. A diferença é que, em vez de você pegar a sua torneira e ligá-la direto na parede, você vai pegá-la e ligar esse aparelho na saída de água da parede e desse aparelho que vai ser ligada à torneira. Então, no caso desse aquecedor que foi usado, ele é colocado diretamente na parede e ele já possui as duas saídas. Então, você tem a saída de água fria e a saída de água quente. E a torneira, como ela já tem também as duas entradas desses tipos de água, é só fazer a conexão dessas duas engates flexíveis direto nesse equipamento. E ele mesmo já vai ter as duas saídas e você tempera a água na própria torneira. Bom, gente, então a gente já instalou a torneira. A torneira tem a fixação comum, como se fosse qualquer outra torneira. A diferença dela é que ela, em vez de ter uma entrada de água, ela vai ter essas duas. Uma de água quente e uma de água fria. É a única diferença. E como que vai funcionar essa ligação? Aqui nós temos o aparelho, que é o que vai fazer o aquecimento da água. Você pode ver que a entrada de água dele é na parte traseira. Então, ele já tem um adaptador que está lá na parede, que é onde ele vai ser encaixado aqui. E aqui em cima são as saídas. Essa aqui é a nossa saída de água quente e essa é a nossa de água fria. E aqui nós temos a ligação elétrica. Como ele é um aparelho que esquenta via resistência, igual um chuveiro, a gente faz a ligação elétrica dele também. Então, aqui basicamente, para facilitar um pouco a minha ligação, eu vou pegar os fios que já estão aqui na espera, vou fazer a ligação elétrica dele e depois eu vou vir mais próximo, fazer a ligação hidráulica. E aí sim eu posso vir e encaixar ela na parede, que a instalação aqui na pia já vai estar pronta. Bom, se você acompanha a gente no Instagram também, você viu que nós fizemos uns stories acompanhando essa instalação. E recebemos algumas perguntas com algumas dúvidas que as pessoas tiveram. E aqui eu vou responder essas dúvidas com um pouco mais de detalhes. Na primeira pergunta, tiveram uma dúvida de qual o tipo e o tamanho do fio que deve ser usado para essa instalação. Como ele é um chuveiro, como ele tem uma resistência e é o mesmo tipo que é usado em chuveiros, ele tem várias potências. No caso desse aparelho que foi usado, ele é um aparelho que tinha 5.500 watts. Esse aparelho pediu então uma fiação de 4 milímetros pela sua potência e o tipo do cabo. Hoje em dia nós somente usamos cabos, para esse caso, os flexíveis. Então é sempre recomendável você usar esse tipo de cabo flexível e no caso desse aparelho específico foi usado 4 milímetros. Se você usar um aparelho um pouco mais potente, pode ser necessário que você tenha que colocar um fio um pouco mais grosso. E isso você consegue inclusive olhar nas especificações técnicas de cada aparelho que você for comprar. A próxima pergunta que a gente teve foi A pessoa não tem mais espaço nos eletrodutos existentes da casa para passar essa fiação. O que fazer agora para passar? Nesse caso, igual a gente fez também nessa instalação, nós passamos a fiação toda externa. Nós colocamos realmente canaletas, bem escondidinhas, porque a gente não tinha mais passagem nem acesso para esses fios chegarem até o quadro. Então a gente realmente fez uma ligação externa. E se você não tem espaço nas suas tubulações, enfim...